O coração do homem tem que ter amor Pois é templo e morada do meu Salvador O coração do homem tem que ter felicidade Eita, Jesus poderoso! Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Deus abençoe você, minha amiga Abençoe você também, pastor Amém! Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus Bom dia, família Pão da Vida Como o pastor já abençoou mais uma vez Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um Nós já agradecemos, né? Você abrir a sua casa, a sua porta Para receber da poção que vem do alto É, bem legal O que tem para você hoje, nessa manhã Vem do trono, né? Que Deus abençoe grandemente a cada um E as nossas ovelhinhas amadas De perto e à distância Se sinta assim, ó, e abraçado Pelo nosso Deus, o nosso Pai O nosso Redentor Amém? Bom dia, bom dia Amém, povo amigo, povo maravilhoso Povo santo de Deus Amados queridos, nós vamos falar hoje Sobre tristeza Sobre depressão Eu tenho recebido, nesses últimos tempos Muitos pedidos de conselho de pessoas Que estão assim Desiludidas Tristes Abatidas São mães preocupadas com seus filhos Com os esposos São filhos preocupados com as mães Pastor, minha mãe ainda tão triste Tão abatida Que eu não consigo entender Fica com aquele olhar parado Perdido no tempo Olhando para o tempo Sem dizer nada E tudo isso tem roubado a nossa paz Tem perturbado a nossa paz Nós vamos falar sobre isso hoje E essa palavra É uma palavra direcionada Ao seu coração Para vencer a depressão A tristeza Deus tem que restaurar Nossas vidas Trazendo alegria Que parece perdida Ele tem poder Para fazer um milagre Porque existem As tristezas Que tem motivos Muito sérios Para existir Perdas de entes queridos Perdas de empregos Durante pessoas Que trabalharam muitos anos E de repente perderam isso Porque para vencer a depressão É preciso Ter Deus do nosso lado Somente Deus Pode nos encher De energia De coragem De fé Mudar os nossos pensamentos Trazer para nós A esperança De dias melhores É o nosso Deus Que com a sua palavra Com o seu poder Vai alegrar Os nossos corações E olha Que Deus nos chama Para sermos também Essas pessoas Que serão Usadas Para alegrar os corações Vamos ver aqui Deuteronômio 31.8 O próprio Senhor Irá à sua frente E estará com você Ele nunca o deixará Nunca o abandonará Não tenha medo Não desanime Você sabe que Quando a pessoa está temerosa Está triste Está abatida Ela fica desanimada E ela se sente Desamparada A verdade é essa Quando a tristeza chega A pessoa se sente Desamparada E quando esse sentimento De desamparo Vem da pessoa Achando que Deus O desamparou Aí é pior ainda Né Veja aqui Palavras de Jesus Cristo Em Mateus 5.4 Bem-aventurados Os que choram Pois serão consolados Aleluia Bem-aventurados Os que choram O sermão da montanha Conhecido como O sermão das bem-aventuranças Jesus falou isso Para o povo de Israel Porque o povo de Israel Estava chorando muito A perseguição O domínio do exército romano Do poder romano Sobre a vida deles Muita opressão De um lado O poder religioso Que oprimia demais Com um julgo muito pesado Do outro lado O governo romano E as pessoas Estavam tristes E Jesus diz Bem-aventurados Que choram Porque serão consolados Sequer um cumprimento Jesus falando Que está escrito Na palavra Que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vem o amanhecer Aleluia Mas vejam Que o Espírito Santo Inspirou Paulo A escrever em Romanos 12.2 Não se amolde A palavra A palavra diz que ele nos acompanhará Lutará E não nos abandonará Quando um crente Fica triste Ele entristece O coração de Deus Hebreus capítulo 10.38 O Senhor diz O meu justo Viverá pela fé Se ele recuar Digno de louvor As águas O que aconteceu Ele tem entristecido O coração de crente Dizendo Deus não te escuta Deus não quer negócio Com você Para tentar cada vez mais Nos distanciar de Deus Para nos abater Aleluia Mas a palavra de Deus Nos chama Para vivermos com Ele E sermos fortalecidos Nele Às vezes Aleluia Deixamos que a tristeza Vença por algum momento E até esquecemos Amor Do que Deus já fez por nós Esquecemos das bênçãos Das proteções Dos livramentos de Deus Não esqueça disso O inimigo trabalha Aqui ó O campo de batalha Do inimigo É na mente Ele vai trabalhar Na nossa mente Para tentar Desestabilizar Nossa fé Para minar Nossa esperança Para destruir O sonho Que nós temos De um dia Estarmos na Nova Jerusalém Ao lado de Jesus Cristo E a gente Não pode ceder Não podemos dar espaço A esses pensamentos Negativos Porque se dermos espaço A gente vai perder Essa batalha Mas o Senhor É conosco A palavra de Deus Diz que maior Que está em nós Do que aquele Que está no mundo E nós somos Mais do que vencedores Por aquele que nos amou Primeiro E quem nos amou Primeiro? Deus Porque nos amou Antes que nascêssemos Veja o salmista No salmo 42 No versículo 11 O que foi que ele escreveu E até um louvor Porque está batido A minha alma Porque você está Assim tão triste A minha alma Porque está Assim tão perturbado Dentro de mim Põe a sua esperança Em Deus Pois ainda louvarei Ele é o meu salvador E o meu Deus Está vendo o salmista Dizendo Põe a esperança Em Deus Nossa esperança A nossa esperança Não pode estar no homem Porque o homem é frágil O homem é fraco O homem é perecível Olha Filipenses capítulo 4 Versículos 6 e 7 Não andem ansiosos Por coisa alguma Mas em tudo Pela oração E súplica E com ação de graças Apresente seus pedidos A Deus E a paz de Deus Que isso é de todo Entendimento Guardará o coração E a mente de vocês Em Cristo Jesus Aleluia Glória a Deus Olha aqui 1 Pedro 5, 7 Lance sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado De vós Outra versão Deus tem cuidado De todos vocês Aleluia Está vendo? E deixa eu falar Uma coisa interessante Tem muita gente Presta atenção Que eu vou dizer Que isso é forte Tem muita gente Que desejaria estar No seu lugar Aleluia Tem muita gente Que gostaria de ter A unção que Deus Derramou sobre a sua vida Tem muita gente Que inveja você Só pelo fato De você ser filho E filha de Deus As vezes Não estamos Satisfeitos Com a nossa vida A gente vive Como se estivesse Faltando alguma coisa Mas quando temos Deus verdadeiramente Em nossas vidas Não nos falta nada Mas tem gente Que nos inveja Assim que deseja Nosso lugar As vezes você Está cabisbaixo Está triste Mas entenda Que o Senhor Te levantou Para fazer a diferença Na terra Aleluia Deus te levantou Para ser cabeça erguida A palavra de Deus Diz que Deus Não nos deu Um espírito de covardia Mas nos deu Um espírito De ousadia Aleluia Esse espírito De ousadia É que vai nos dar A coragem Para lutar E a certeza Da vitória Tiago Capítulo 5 Versículo 13 Entre vocês Há alguém Que está sofrendo Que ele ore Há alguém Que se sente feliz Que ele cante louvores Aleluia Está vendo Quem está triste Quem está feliz Cante louvores A palavra de Deus Vem nos chamar Para sermos Isso que você Está ouvindo Veja que Às vezes A nossa Aquele pensamento Aquilo que você Está alimentando Aquilo que você Está desejando Aquilo que você Quer avançar Aquilo que você Quer que chegue Logo às suas mãos Isso causa Ansiedade Entristece A alma Mas os que Esperam No Senhor Renovarão Suas forças Boarão com asas Como águia Caminharão E não se frustrarão É o que diz A palavra Isaías 40 Veja provérbios 12 e 25 O coração ansioso Deprime o homem Mas uma palavra Bondosa O anima Uma palavra Bondosa O anima Quando você Vê alguém Perto de você Triste Dê uma palavra Bondosa A palavra de Deus Enche essa pessoa De alegria Aleluia Olha aqui Salmo 34 17 Os justos Clamam O Senhor Os ouve E os livra De todas as suas Tribulações Aleluia Louvado seja O teu nome Aqueles que são salvos Clamam Deus os ouve E os livra De todas as suas Lutas De todas as suas Tribulações Glória Glória ao nome De Jesus Cristo Louvado seja O Deus Trino O Deus Poderoso Que nos chamou Para uma vida Eterna Isaías 41 10 Por isso Não teima Pois estou com você Não tenha medo Pois sou o seu Deus Eu o fortalecerei Eu o ajudarei Eu o segurarei Com a minha Mão direita Vitoriosa Oh glória Aleluia É para animar você Crente Essa manhã Você veio aqui Ouvir esta mensagem Para receber de Deus Essa palavra Que Deus te sustenta Na palma da mão dele E na palma da mão dele Nem tem quem mexa com você Nem tem quem tire você Das palmas Das mãos de Jesus Tem quem tire? Ninguém Já pensou Jesus Assim com você? Quem é que vai mexer com você aqui? Ninguém Quem é que tem a ousadia Ou o poder De enfrentar ele Para tirar você Das mãos dele? Ninguém Aleluia Veja o que está escrito Em 2 Samuel 22, 29 Tu és a minha lâmpada Oh Senhor O Senhor ilumina-me As trevas O Senhor ilumina As trevas E Samuel Ele tinha razão Para falar isso Porque Samuel Era o que acendia As candeias do templo Aleluia Quando criança Quando adolescente Ele que acendia As candeias do templo Mas ele sabia Que aquelas luzes Era só símbolo Do que é Deus Ele diz Tu és a lâmpada Da minha lâmpada Senhor Tu és o Deus Que ilumina-me Nas trevas Nos momentos tristes Nas horas Que tudo parecer escuro Tenha certeza Que Deus É quem ilumina Nossas vidas Ele é quem Toma conta Aleluia Nos sustenta Olha o Salmo 40 Versículos 1, 2 e 3 Depositei toda Minha esperança No Senhor Ele inclinou Para mim E ouviu O grito de socorro Aleluia Ele tirou-me De um poço De destruição De um atoleiro De lama Pois os pés Sobre a rocha E o firmou-me Num local seguro Pois um novo Cântico Na minha boca Um hino de louvor Ao nosso Deus Muitos verão Isso e temerão E confiarão No Senhor Aqui o salmista Estava triste Mas ele disse Ele é quem me sustenta Ele é quem firma Meus passos Ele é quem me tira Do tremendal de lamas Ele é quem me dá alegria Muitos vão ver O que ele vai fazer Na minha vida E vai confiar nele O salmista Estava aqui Já contando O testemunho Da vitória E o crente Que é crente De verdade Ele imita Jesus Cristo Ele agradece Antes da benção chegar Louvado seja o teu nome Porque ele sabe Que nós estamos Realmente fazendo isso Oh glória Você sabe que Deus Nos chama Para alegrar Os corações Tristes Verdade Deus chama a minha Você a pastora Jossanete Para alegrar Os corações Que estão tristes Nos chama Para fazer Uma grande obra Veja aqui 2 Coríntios Capítulo 1 Versículos 3, 4 e 5 Bendito seja o Deus Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias E Deus de toda a consolação Que nos consola em todas as nossas tribulações Para que com a consolação Que recebemos de Deus Que nós possamos consolar Pensando aí Jesus esqueceu Ele está dizendo que não Está transbordando Já foi dito aqui nessa manhã Louve Está triste Louve Ore Clame ao Senhor E diz também Que ele escuta Ele só não escuta A oração Que não é feita O clamor Que não é feito Aleluia Olha aí amor Que palavra maravilhosa Da restaura Salmo 126 Versículos 4, 5 e 6 Senhor restaura-nos assim como enche o leito do ribeiros no deserto Aquele que semeia com lágrimas Com cantos de alegria colherão Aquele que sai chorando Enquanto lança a semente Voltará com cantos de alegria Trazendo os seus feixes Oh glória A palavra de Deus é muito fiel Louvado seja o nome do Senhor Ninguém serve a Deus para chorar, para sofrer Choro pode durar a noite inteira Mas a alegria vem pela manhã Então meu amado irmão Minha querida irmã Se encha de alegria nesta manhã Agradeça por mais um dia No horário que você estiver vendo Aleluia Esta oração E esta mensagem Porque essa mensagem É para a glória de Deus E para que você se anime Se anime crente Derrama Senhor Se anime crente Oh glória Levanta a cabeça Diga não Ninguém vai me derrotar não Não eu sou Sou filha Filha do Altíssimo Sou filho do Altíssimo Ninguém vai me derrotar não Aleluia Ninguém vai me tirar da presença de Deus E tem mais Ele está aqui ali e além viu É Mantenha-se firme Porque firme está o Senhor E Ele jamais nos desprezará Aleluia Um Deus que vê tudo É Um Deus que sabe tudo Aleluia Vamos orar e dizer para Deus Que nós cremos Pai, Pai, Pai querido Deus amado Papaizinho Abapai Obrigada Senhor Senhor nós acreditamos Pai Acreditamos Deus Derrama Que nada pode nos acontecer Sem a Tua permissão É verdade Pai Mas tudo que acontece em nossas vidas Coopera para o nosso bem Porque assim está escrito Na Tua soberana palavra Deus louvamos o Teu nome E agradecemos Em nome de Jesus Por tudo que o Senhor tem feito Por todas as maravilhas Que o Senhor tem realizado É certo Ah, Pai E um querido Deus amado Deus maravilhoso Abençoa Senhor Abençoa Senhor a todos Que nos acompanham A todos que estão conosco Nossas moderadoras Moderadores Nossas ovelhinhas Do Brasil e do mundo Abençoa os que são inscritos No canal Os que dão like Os que compartilham Abençoa Pai querido Tuas filhas e filhos Que mantêm esta obra Com seus dízimos e ofertas Enche os meu Pai Da Tua santa presença Das Tuas bênçãos gloriosas Derrama-se Dá a Deus Aos Teus filhos e filhas A paz que excede Todo entendimento A alegria de viver Na Tua presença Pai Porque Deus Tu és grande Soberano Maravilhoso E nós louvamos O Teu nome Deus E agradecemos Paisinho querido Deus amado Que o Senhor possa Deus atender As orações Dos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Que o Senhor possa Ouvir o clamor Do Seu povo E socorrer-os Com urgência Porque grande E poderoso É Teu santo nome Nós louvamos O Teu nome meu Pai E agradecemos Por tudo Que o Senhor tem realizado Por todas as maravilhas Sabe Deus Às vezes Nós duvidamos Às vezes Enfraquecemos E pedimos perdão Porque a Tua palavra Diz Deus Que o Senhor Não nos deu O espírito de covardia Mas de ousadia Então Deus Nos enche de ousadia De coragem Para lutar Porque sabemos Que a vitória Está à frente E o Senhor Caminha com cada um De nós Abençoa todas As nossas ovelhinhas De perto e à distância Enche-nos Da Tua santa presença Abençoa as igrejas Pão da vida No Brasil e no mundo Abençoa nossos pastores Pastoras Nossos obreiros E obreiras Levanta a Tua igreja Deus Para fazer a Tua obra A Tua obra Com alegria A Tua obra Com amor É isso meu Pai Que nós pedimos E já agradecemos No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Amém 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 Paizinho querido Deus amado Amém Glórias a Deus Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Daqui a pouco Teu pastor Gabriel Batoli Bom dia Jesus E depois Pastor Chico Chagas Pastora Ângela Você é feliz pastor No cu do lar Muito feliz Eu sou feliz Sou muito alegre Por que? Porque Jesus Cristo Vive em nós Por glória Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Bom dia Beijo Inscreva-se Dê o like E compartilhe Deus é contigo E Ele está no controle De tudo Sempre É tempo de vencer É tempo de amar Do Espírito Santo